Olá galera estamos aqui de volta para mais um tops dessa vez eu tô trazendo essa picape muito legal muito bonita também adquiri nesse último parlante lá na americanas ela tá muito legal é uma picape ford 1977 ford f-150 isso aqui cara lembra muito a minha infância quando vi as d20 via as f1000 andando pela cidade elas tinham todo esse design quadradão assim muito legal muito bonito você vê que ela tem a carreira seria um pouco mais alongada mas tá legal detalhe dos frisos aqui dentro o detalhe dos limpadores de para-brisa a grade que tá bem detalhada escrito ford ali naquela faixinha preta tem aqui o relevo da espaço da da placa aqui atrás escrito ford também espaço aqui da placa as lanternas pintadas nossa tá muito caprichado aqui embaixo os escapamentos nossa tá muito legal muito legal mesmo ela ficou bem bem bonita bem arrumadinha gostei demais e isso pessoal essa é mais uma aquisição da coleção espero que vocês tenham gostado de mais esse drop voltem sempre aí no canal lembrando que colecionar é cultura nunca deixe praticar o colecionismo beleza um abraço e até mais e aí